Música Rapaz do céu, que colheita que essa aqui tá rendendo, mano Tá dando dinheiro pra caramba, e pesada Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio 4 E mano do céu, eu já tô vendendo soja Já tô frenéticozão, olha só O tanto de dinheiro que essa soja tá lucrando Já tô com o carretão cheio de novo E mano, a colheitadeira, ó Ela já tá, digamos que em 100% novamente Já plantei tudo ali E cara, hoje a gente vai fazer essa venda, cara Vamos ver quanto que a gente vai lucrar Tem mais aquisições vindo por aí Mas hoje o Júniorzão vai comer sorte Então galera, vamos acertar aquele likeão Cala a meta de 1800 likes Cara, tá fazendo força demais Só deixa eu ver pra onde que eu vou vender, cara Será que eu vou novamente lá pro Noroeste do Porto Pra tá vendendo isso aqui? Porque eu já fui lá um 8 de vez aqui pra cima Vamos pra lá, deixa eu deixar marcado Vamos pra lá mesmo, vamos lá pro Noroeste do Porto Bom que vocês já vão conhecer no mapa aí E cara, o Sarginha, mano Tá uma delícia, tá rendendo demais Eu não achava que ia dar tanto, cara Tô com 31 toneladas aqui Esse campo 18 Lembra que eu falei pra vocês que ia render? Rendeu, filhão E vamos embora Deixa eu só ver pra onde que eu tenho aqui Que o trator aqui tá quase se peidando O trator tá indo devagar e sempre, filhão Mas é o seguinte, galera Pra quem perdeu o nosso último episódio Então eu comprei Na verdade foi lá às 11 horas da manhã Eu comprei a colheitadeira nova A gente comprou Plantadeira, cara Meu Deus do céu Tô fazendo toda essa volta De vetendo lá por cima Mas enfim Eu comprei plantadeira nova Foram várias as aquisições Que eu fiz E por enquanto Eu ainda tô com as tratoras Da John Deere Então vamos ver Dependendo do quanto que eu ganhar Aqui nessa colheita Eu vou tá aumentando A nossa frota de tratores Eu ainda não sei o que que eu vou pegar Mas eu tô pensando seriamente Em botar mais uma máquina Pra dar conta do serviço Né, rapaz Vocês sabem que hoje Nós tínhamos botando pressão Feito doido aqui Então Vamos vender esse sojão Que eu quero ver Se vai dar dinheiro que chega Pra eu comprar mais um trator Mas tipo Caso não der dinheiro que chega Eu por enquanto vou deixar baixo Porque não vale a pena Eu ficar agora fazendo dívida Sendo que eu tô devendo pro banco E andar de trator novo Tipo Que feio que vai ser Eu ficar devendo E andando com trator zero, né Aí é uma paiacice mesmo, mano Até eu não sei se eu dei hashtag No vídeo de hoje, rapaziada Mas, mano Quem tá curtindo Essa gameplay Já solta o likeão Eu já falei Comenta aí Hashtag Trator novo Se você tem ideia De algum trator também Eu tô pensando seriamente Em botar um Valtra Ou o Macei Ferguson, tá Não sei ainda Se eu vou colocar Um 299 Ou se eu vou colocar Algum Valtra Daquele escolificadão, tá ligado Felipadão bonito Que eu acho que Agora que eu tô começando De aumentar as máquinas Seria legal já pegar um forte, né Não pegar um trator Com cavaleira baixa Porque, meu Deus O que que adianta Eu ter um trator novo Ou o negócio ser fraco Não dá pra trabalhar, tá ligado Mas assim O Macei Ferguson 299 Vai ficar bem legal Pra gente fazer Alguns servicinhos Aí depois com a silagem Lá pra frente Depois, né Quando tivermos animais O 299 Vai ser um trator Incrível pra gente Deixa eu só ver O que que eu tô me perdendo É uma anta Que aqui por baixo Eu não vim ainda Antes quando eu fui vender Eu fui lá por cima Então aqui pra mim É novidade Não lembro muito bem Aqui dessa área Aqui do mapa Então ainda tô meio perdido O 3ão tá meio perdido O que que eu já desance dele Que que é isso, filhote Deixa eu só ver Pra onde que eu tô indo Que eu tô aqui no meio Dos matos Esse mapa aqui É cheio de montanha O Jonzinho achou Que dava pra plantar Em cima das montanhas Né, Jon Seu granola Não, Jon Mas infelizmente Não tem como plantar Tá, mas é pra bonito Mesmo, tá E agora sim Ai, ali do lado Eu acho que fica o porto Cara, será que o porto Fica ali no comerciante De animais Será Caraca Parece muito o Farming 13 Tipo O comerciante de animais Fica aqui no porto mesmo Noroeste do porto Caraca O porco O porco não O porto aqui É gigantesco demais Deixa eu fechar o mapa Aqui pra vocês verem Nossa Que coisa mais linda Eu nem lembrava mais Disse daqui Pra quem for novo no canal Eu tô no mapa do Farming Simulator 2011 Eu comecei de jogar o Farming Por esse mapa Na real Por essa franquia, né Lá no Farming Simulator 2011 Mas eu não lembrava Desse porto Que era assim Gigante E ali eu venho Pra comprar os bichos Os bichos vêm de navio Vêm de balsa Rapaz do céu Vamos desligar o vento de novo Antes que a garganta Já vai pro Né, já vai Já para de De funcionar E começa de arder De doer a garganta aqui E aqui é muito bonitinha Essa venda, rapaziada Olha só o silo caprichado Que os caras tem aqui Só não lembro agora Qual que é o nome Que tá escrito lá em cima Hig alguma coisa Higman Acho que é Já vamos ver depois Não dá pra enxergar direito agora Mas é um ambiente bem legal Do lado da vilinha Da cidade aqui Então aqui Deixa eu só ver o nome É a Higgen Não Higman As ideias Higgengrans Que no caso É os grãos, né Já vamos ganhar mais dinheiro Rapaziada Se der dinheiro Hoje nós vamos comprar trator Mas se não Deixamos pra próxima Mas vamos lá Vamos vender nosso sojão Você não Que que é isso Que que eu não tenho acesso Vai rapaz Vai pra lá Que eu quero vender Quero ganhar dinheiro Vai passar de 200 conto Porque tá pagando 1600 o litro Então é É dinheiro demais da conta, né Vamos ver quanto que vai pagar Olha lá Já tá em 8 Tá em 7 Vai lá Foi pra 180 Gagamos quase 50 mil Foi bem Foi bem Até que foi legalzinho Essa nossa venda Mas eu acho que ainda Não dá dinheiro Que chega para comprar Nosso trator Rapaziada Deixa eu ver Eu não sei ainda Eu tava pensando em comprar Em comprar um Valtrão, mano Não sei se eu vou pegar médio Na real eu queria pegar um S-Series Mas esse aqui tá quase 300 conto, ó Mas o S-Series é incrível Tem várias cores disponíveis Tem amarelo Tem da corzinha da Clash Mas enfim Mas enfim Se eu fosse pegar um desses Não sei Eu ia curtir Pegar um Valtra azul Até não sei Sei lá Que cor que eu ia pegar O Valtra Mas por enquanto Por enquanto Eu não sei se galera Se eu vou estar investindo Em algum trator Deixa nos comentários Se vocês tem alguma dica aí Mas eu peço Seriamente Eu tô pensando Seriamente Caraca Olha esse Massey Dá pra mudar as cores dele Caraca Esse Massey aqui Nossa O Massey laranja Que lindo Oxi Tem cor cromada Caraca Dá pra deixar Mano Olha só esse MF Ele é 250 mil Deixa eu só ver As cores dele aqui Mas tem umas cores Muito legais Cara Esse preto aqui É qual Isso aqui é É o preto cromado Rapaziada Black chrome Só que não dá pra ver Muito bem Que ele é cromado Porque Quer dizer Na real até dá Acho que é meu monitor Que não tá né Aparecendo Não Deixa eu dar uma olhada Nessas cores Tem umas cores cromadas Aqui que são muito lindas Olha esse azulzinho Aqui cromado Mano Vermelho cromado Rapaziada Eu nem lembrava Desse trator Tem a cor de ouro Nossa Esse trator aqui Com cor de ouro Que lindo Não Eu vou ter que fazer um empréstimo Eu vou ter que fazer um empréstimo Vamos lá pra loja Rapaziada Eu vou ter que fazer um empréstimo Não vou me aguentar A loja aqui perto Na hora que eu vi esse massa E agora eu falei Não Deixa quieto Valtra 250 contas Eu acho que Eu acho que eu consigo fazer um empréstimo Não sei se vai dar dinheiro que chega Mas se você curtiu Mas se você curtiu a ideia De eu pegar esse Macei Ferguson Já coloca a hashtag MF E já vai colocando nos comentários Qual cor que você quer que eu deixe ele Porque a cor depois Qualquer coisa A gente pode estar mudando Essa cor eu posso alterar ela Eu vou comprar uma cor aqui Agora tipo provisória Não sei que cor que eu vou deixar Mas deixa uma cor aí Porque Nós vamos estar de Macei Ferguson Chique Rapaziada Vamos ligar o vento de novo Que esse Meu Deus do céu Esse é o grande do sul É mais bipolar Que não sei o que Um dia é frio Outro é quente Uma outra dói a garganta Mas deixa eu estar deixando aqui Meu Jundirzão parado Para Ufa aí Parece um CBT O que que tá acontecendo aqui Deixa eu ver Eu preciso de 250 conto Vamos pegar dinheiro Eu vou pedir um pouco mais né Preciso um pouco mais de 250 Depois eu devolvo Tá Legal que no começo da gameplay Eu falei né Ah é feio ficar devendo pro banco Vai tá aí Comprando trator animal É mas vai lá Vamos comprar agora Esse Macei Ferguson 8 e 700 Eu vou comprar esse aqui Rapaz Mais forte Não Já vai pra 300 conto Vai mais fraco mesmo Configuração das rodas Mas é capaz Que não vai filipar um trator desse Não Por enquanto não Depois Com o decorrer da série Para de se precipitar Fabinho Vai devagar que tu tá pobre Vamos ver as cores que tem aqui Tem várias cores cromadas Meu Cara meu É uma cor mais bonita que a outra Tem laranja cromado Tem vermelho cromado Tem tudo que cor cromada Azul cromado Rapaz Não O que que é isso O que que é isso aqui Cor de petróleo Não vou deixar as rodas de cor de petróleo Coisa mais feia que vai ficar Sim Deixar as rodas rosa de certo né Deixa eu ver Tem um cinza aqui Meio cromado Quero deixar as rodas meio escuras Meio Não Na verdade isso aqui Metal Que Esse aqui Esse aqui vai ficar legal Esse aqui vai ficar legal Mas esse azul aqui Esse azul aqui Não tá me chamando tanta atenção Assim Ele tá bonito Mas Mas não sei Não sei ainda se eu vou pegar né Porque o Massie é vermelho né Isso é Massie Eu vou pegar o Massie Ferguson Assim ó Será que ele tem o vermelho No Massie Ferguson Esse aqui é o vermelho Da própria Massie Deixa eu ver Deixa eu ver a diferença Vamos dar um zoom Aqui Ah esse aqui é Esse aqui é mais forte Vamos pegar esse aqui ó galera Vamos tá comprando nosso novo MF 8727 cromadaço Ele pega 50km por hora E tem 300 CV E véio Nós vai tá demais sem cromadão Moleque doido Negócio aqui vai tá qualificado Até as rodas cromadas Meu Deus do céu Esse caminhoneiro pira véio Olha só isso aqui mano Massiezão Tudo cromado Eu não sei Mas eu tenho um fetiche Por cor cromada Eu adoro o trator cromado Vamos escutar o ronco Deixa eu ver se ele tem alguma Alguma coisa opcional Vamos ver Deixa eu testar aqui as funções Farol Não é carol É farol Não é com xenon Mas tudo bem Pelo menos agora Eu tenho um Massie cromado Um 8 727 Nossa Dá vontade já de De abandonar o John Deere E ficar só com esse daqui agora Deixa eu levar o John Deere De volta rapaziada Vamos fazer um test drive Que agora eu tô chique Eu tô de Massie cromadão De dia ele é claro E de noite não Mais água Vai pra frente Galera Galera Tô fazendo isso aqui Pra ativar um mod Follow me Também tá levando A Jandirzão junto Tá Ai que lindo Que lindo Que lindo que ficou Esse Massie Ferg Deixa eu só passar o tempo Rapaziada Shift K Control K Só quero deixar No outro dia De manhã cedo Só pra Pra crescer Minha soja Que eu acabei de plantar Só esperar o tempo passar Já vou passar aqui Pro outro trator 9h40 da manhã Já tá bom Já dá pra falar Que não é trabalho 9h40 já tá no naipe Olha só Acelerador Coisa mais linda Pena que não tem Nenhum opcional Pra mim tá abrindo Os vidros Sabe Fazendo essas paradas Mas ele é bem completo Na real Eu acho que os caras Só mudaram textura E a potência Mesma desse trator Mas enfim É um mod Muito louco Cromadas Olha só Essas rodas Brilhando Meu Deus do céu Passei Ferg Brilhando Mais que tudo Chamando atenção Causando Não Mereceu O like Rapaziada Até eu quero agradecer A todo mundo Que tá se inscrevendo No canal Pra não perder Nenhum vídeo Valeu Rapaziada E agora Eu já posso comprar Mais uma plantadeira Eu acho Não sei o que Que eu vou colocar Nesse massa Mas acho que Eu vou deixar ele Pra puxar grão Ah já Vou mesmo Vou trocar Já esse jandira Aqui Sai pra lá Ashley Sai pra lá Eita Bate no trator Aí ó Que esse meu Esse meu Maceizão Eu vou tá deixando ele Pra puxar grão Que ele é mais forte Vai andar mais ligeiro Vai render mais A nossa venda Por enquanto Eu não botei Peso frontal Caramba Que trator Mas doido 8,7,27 Eu vou chorar Eu vou chorar É muita emoção Pra esse trator É muita emoção Até na real Eu já tenho que ir Lá bazucar Que a nossa É uma boa ideia Comprar uma bazuca Não tem o bazuca Só tem o reboque Porque agora Eu tenho que ir lá Pro campo Lá no que tá Nossa colheitadeira Lá no que tá Nossa case Pra quê? Pra gente Tá pegando Os grãos Que ficou dentro dela Pra nós já ir vender O bom que agora A viagem vai render Vamos já descer Lá embaixo Deixa uma nota Aí rapaziada De 0 a 10 Já pro nosso trator Aí nos comentários Desse nosso novo Mas aí Fegs O Crazy Tá quase sem voz Cadê a voz do Crazy Tá sumindo Neiva do céu Cara Merchanzinho Aqui no meio do vídeo Se você tá curtindo A gameplay Eu tenho o Insta O meu Insta Tá na descrição O meu Instagrado Me segue lá Que tá com quase 15 mil seguidor Quando eu tiver 20 mil Eu vou sortear Um farm original Nessa bagaça Mas o sorteio Vai ser lá Quem já participou Tem que seguir no Insta Beleza? 20 caras seguidor Nós vamos fazer Um sorteiozinho De farming original Vamos embora Moleque doido Vamos embora Vamos pegar Agora aqui Os grãos Aqui da nossa Case Nossa case Zita 7130 Que também É a nossa máquina Nova né Olha só Uma coisa mais linda Deixa eu pegar aqui Ligá-la aqui Vai pra trás 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 Que tem que render Serviço Bão demais da conta E galera Espero que vocês tenham curtido Essa gameplay Amanhã na quinta-feira A gente tá de volta Com mais gameplays pra vocês Hoje então Comprei essa delícia Esse MF8727 Cromado Eu espero que vocês tenham curtido Se você for novo no canal Já sabe né Se inscreve pra apoiar a gente Que aqui tem vídeo novo Todo dia Linkzinho do Insta Na descrição E mano Vocês são top Que Deus abençoe O dia de vocês aí Até deixe nos comentários Como foi o dia de vocês E é nóis Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família ChrisGamer Estamos igual um foguetinho Decolando nas nuvens Rumo a 700k Valeu Fui Tchau Tchau